O canal Educa Chico Para nós é importante porque era um sonho muito antigo já das populações indígenas Que houvesse uma política que permitisse a união de esforços, por exemplo, dentro dos ministérios Porque nós víamos ações dispersas nos ministérios Então a gente gostaria que isso se unificasse Então era uma pressão também do movimento indígena Para que em algum momento a gente conseguisse unificar isso E isso a gente entendia que uma vez sendo uma política de Estado Poderia de fato contribuir para a preservação das terras indígenas Para uma melhor gestão, para um diálogo melhor com parceiros, com o governo Então era importante naquele momento para nós também utilizar um pouco Daquele momento, daquele contexto Para que a gente realizasse alguns sonhos nossos Que eram exatamente esses De como ajuntar os esforços dos ministérios E colocar dentro de uma única política Para não ficar disperso entre os vários ministérios como estava antes Então, hoje depois de construído tudo A gente pode olhar um pouco o passado, ver como foi planejado Mas principalmente olhar como vai chegar nas comunidades Qual é o modelo de implementação Apesar de a gente ter uma discussão já nesse sentido Mas as coisas não chegaram ainda Então para nós é muito importante que tenha essa capacitação Para que a gente não chegue na comunidade Sem ter isso já num acordo mais formalizado Não ter isso mais introjetado Dentro dos povos indígenas e dentro dos órgãos de governo Porque na hora que isso explodir na aldeia Ele já tem que estar muito amadurecido E uma das coisas que a gente tem chamado a atenção É que também é preciso que as lideranças indígenas Estejam conhecendo esse processo Estejam entendendo o que é penegate Por isso é importante a formação Não somente em capacitações como essas Mas numa discussão lá na aldeia Porque os caciques precisam ter conhecimento da penegate Eles têm que entender o processo Para a hora que chegar não seja uma coisa estranha Para eles e para o seu povo E até promover mais discussões ainda E atrasar o processo de implementação Então a formação nos parece muito importante Por quê? Porque daí agentes de governo, de ONGs, de parceiros e indígenas Vão tendo uma compreensão mais ampla Para que no momento certo A gente comece com um conhecimento bem maior Do que a gente tem hoje Principalmente do que as lideranças indígenas têm hoje O canal Educa Chico